Pois bem, hoje, primeiro vou dar um alô para as pessoas, André. Opa, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente agora, e para quem, um bom dia, uma boa noite, para quem estiver assistindo depois a gente também. Agradecer a todo mundo que está acompanhando e está apoiando a ópera recentemente, que está fazendo um ótimo ano, nesse ano que mal começou, que já tem 45 dias e o governo já está caindo, por assim dizer. Parece que o laranjal lá em Brasília é fértil, André. Pois é, eu achava que aqui em São Paulo, que tinha esse negócio de plantar laranja, para mandar para o exterior, só que essa coisa de laranja, que é amigo dos Estados Unidos, a gente tem em todo lugar, principalmente em Brasília. Pois é. Para quem não sabe o que está acontecendo, que está acontecendo, 45 dias após estabelecido o governo Bolsonaro, ele começa, o primeiro chacoalhão que recebeu aí da Folha, a revelar com clareza invejável aos diamantes as contradições internas. No último dia 10, a Folha fez uma matéria que revelava o que muito provavelmente é, para a gente nunca fazer afirmações sem provas, André, um esquema de laranjas dentro do partido do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, o PSL. De acordo com o que apurou a Folha, por exemplo, uma deputada federal de Pernambuco, recebeu 400 mil reais em dinheiro público, em dinheiro de verba do PSL, no entanto, ela teve somente 274 votos. Esse caso caiu nos ombros do então ministro da Secretaria-Geral da Presidência Bebiano, e depois a Folha revelou outro escândalo, que aí sim foi a cruz para o Bebiano, que foi um escândalo de 250 mil de verba pública para a campanha de uma antiga assessora dele. A partir disso, a gente teve uma troca de farpas aí pelo Twitter, entre o Bebiano e o filho do Bolsonaro, porque o Bebiano declarou que tinha falado com o presidente, e o vereador Carlos Bolsonaro crucificou o ministro no Twitter, publicamente, dizendo que ele era um mentiroso, que ele não era presidente. Pois bem, o Bebiano caiu, no seu lugar entra Floriano Peixoto, mas hoje a revista Veja traz uma matéria interessantíssima, com a manchete exclusivo, os áudios que desmentem o presidente. Em primeira mão, a revista Veja publica os áudios de conversas no WhatsApp entre o Bebiano e o Bolsonaro, conversas, essas conversas que os dois teriam tido, e que o filho do presidente e depois o presidente disseram que não existiam, que eles não tinham se falado, e elas estão publicadas lá no site da Veja em primeira mão. Esse é rapidamente o caso, e também colocar aí para quem assiste a gente alguns trechos dos áudios, que eu sei que você está com o site aberto aí. Vamos ver aqui, a gente está com a matéria da Veja, escrito exclusivo, os áudios que desmentem o presidente. Aí, como disse o Pedro, é uma coisa maravilhosa, que você tem um conjunto de áudios de WhatsApp expostos em uma revista, e que, mais do que isso, expõe um governo, expõe um presidente da República. Por exemplo, uma das questões que o Bebiano teria falado com o presidente era sobre a recepção do vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, o Paulo Toné Camargo. Não sei se é Toné, ou é Paulo Tonete, né? Tem um T que deve ter um som mudo, mas eu podia chamar ele de Tonete. O Bolsonaro recebeu essa mensagem comentando isso daqui, já com aquele estilo, a gente já está se familiarizando com o presidente, tá ok? Sabe o que eu acho desse cara da Globo dentro do nacional? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras, para as outras pessoas? E nós estamos se aproximando da Globo, então, não dá para ser entente de relacionamento. Agora, inimigo passivo? Sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa, é uma história. Poxa, tem que ter essa visão, pelo amor de Deus. É complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara e ver outro ponto, não. Um abraço aí. Trazer o inimigo para dentro de casa, não. Eu quero só fazer um comentário breve, André, que no... dia 17, a gente tem sobre o Laranjal de Bolsonaro, a matéria, a minha matéria veio com a manchete do Laranjal de Bolsonaro, Quem Faz Suco? E a gente já citava essa questão da Globo, do Paulo Tonê, como uma das que motivavam uma troca de farpas entre o o ex-ministro Bebiano e o filho do Bolsonaro, o Carlos, né? Quem quiser, depois, acessar a matéria, modéstia à parte, as previsões parecem que estão se confirmando. Mas é engraçado, o que eu acho incrível, é que o Bolsonaro o Bolsonaro fala de não trazer o inimigo para dentro de casa, mas... ele quer ficar cercado de uma redoma verde com mais de 100 militares no governo e algum poder político próprio, poder político político próprio. Depois a gente vai comentar mais, mas tem um outro áudio em que ele acusa o Bebiano, diz que o Bebiano está vazando isso para a Folha, está vazando para o antagonista, que era o Bebiano o responsável, e não me parece que seja o caso do Bebiano estar fazendo isso. É, as pessoas estão se questionando o que está acontecendo, teve um amigo que falou, seria um grampo, será que se trata de um grampo? Na verdade, o que a gente poderia desconfiar, claro, poderia pensar quando você vê essa quantidade de militares em torno do governo, como sugeriu aqui uma pessoa identificada como GS, eu fico pensando em que medida isso é um deslize do governo que é capaz desde o início de algo planejado para que o governo seja integralmente militar, ou seja, uma manobra que leve o governo mais para o colo dos militares. Seria o caso de, por exemplo, os militares estarem lá com o WhatsApp do Bolsonaro e o WhatsApp do Bebiano, grampeados ou coisa assim, eles teriam essa possibilidade, mas o problema é que você é uma acusação que provavelmente a gente precisaria saber de alguém, quem teria interesse em fazer isso com o Bolsonaro nesse momento, causar uma crise dessa, com essa diminuição envolvendo o Bebiano. ... ... ... ... ... ... De qualquer maneira, se é uma ação planejada ou não, o fato é que essa crise do governo parece estar dando resultados para o... nesse sentido, o moderado da República, né? Na terça-feira o Estadão ... ... ... ... Eles falam sobre como o Bolsonaro estava inapto para o cargo porque estava hospitalizado e que era uma irresponsabilidade ele querer ficar despachando numa cama de hospital se o Morão podia fazer isso. E mais interessante ainda, uma matéria do El País assinada pelo professor de Relações Internacionais da FGV, o Oliver Strinkel, ... ... que é alemão, que é alemão, o Brasil era um processo de aprofundamento da cooperação entre as forças armadas da América do Sul e uma figura se tornar responsável pela estratégia do Brasil em relação a Pequim. É engraçado que nessa matéria, segundo o professor de Relações Internacionais, o corpo diplomático de outros países estaria comentando nos bastidores que ainda bem que existe o Morão nesse governo. Essa posição a gente vê ventilada por alguns jornalistas como é o caso do próprio Reinaldo de Azevedo que está usando uma coluna de rádio lá na Band News FM e ele o tempo inteiro fala que os militares são a panaceia do governo Bolsonaro, que eles têm que isolar o Bolsonaro e assumir esse governo e seguir na condução desse governo. Muita gente pensa assim e eu imagino que alguns militares também pensem assim afinal. Porque, no mínimo, no mínimo, o que é ridículo nisso é que o Bolsonaro, o presidente, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo de trocar esse tipo de mensagem com um cara que nem o Bibiano. Porque, pelo menos, dá para falar que a nossa geração já toma o cuidado, já toma a prevenção de trocar, de não trocar certas mensagens pelo WhatsApp por motivos pessoais, por motivos de aquilo é uma memória, aquilo fica ali, aquilo pode causar conflitos, aquilo você mandou uma mensagem para um parente, aquilo pode criar uma intriga familiar. O homem é presidente da República e não pensa em absoluto nisso, inclusive ignora as recomendações dos nossos serviços de inteligência para não usar o WhatsApp como meio de comunicação. No mínimo, ele está se oferecendo como para ser uma vítima do Bibiano, porque o Bibiano pode lá vazar esses áudios, no mínimo. E vamos lembrar também como o próprio Bibiano fala nesses áudios, ele se aproximou muito do Jair Bolsonaro, desculpa, dos militares, coisa, posição que ele não tinha antes, ele tinha uma rejeição por parte dos generais e foi adotado pelos generais. uma coisa que eu observo no Bibiano e coloca ele numa contraposição, numa competição em relação ao Carlos Bolsonaro é que ele é um típico exemplo histórico de um cortesão, de um cortesão à revista que conseguiu poder nessas condições. Porque se você vislumbrar uma situação que faz muito sentido do ponto de vista da física do poder, que é de que os militares estão adquirindo força dentro do governo, cada vez mais força, e eles precisam reafirmar essa força de alguma maneira, conseguindo aliados, tomando certas posições, um cara que nem um Bibiano é muito útil. Encheram o gabinete enquanto ele era o ministro, encheram o gabinete dele de outros militares. Quer dizer, o Bibiano foi adotado por generais, ele foi adotado por militares e a família Bolsonaro, o clã, que pelo jeito é um monstro outro grupo dentro do jogo político da presidência e não gostou disso. Ainda mais o Carluxo, o Carlinhos Bolsonaro, que é apenas vereador e participou. Eu não sei o que o vereador do Rio de Janeiro tem a ver com o governo federal, eu não sei o que essa família quer se meter tanto, mas é porque o Carlos é um verdadeiro cortesão do pai. Ele é, como vários exemplos históricos que a gente tem, um cara que assume o que popularmente a gente chama da posição de um puxa-saco e quer aumentar o poder dele sendo o cão de guarda do pai. Sendo um cão de guarda que não responde a nada, porque ele não ocupa nenhum cargo, não responde a ninguém, mas ele é o filho, ele está próximo do poder. Só que esses que querem o poder, como os familiares, querem o poder ficando próximos do Bolsonaro, correm um risco muito grande, porque eles não percebem que o Bolsonaro mesmo é muito vacilante, como indica um dos áudios também, em que ele diz que não sabe de onde a mídia tirou, em que ele mandou ministros dele para discutir uma questão da Amazônia. Vejamos aqui, vamos tocar esse também. Aqui, aqui, Gustavo, uma pergunta. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia, não estou entendendo. Quem está patrocinando essa saída da Amazônia? Quem está aqui pensando o cabelo dessa viagem da Amazônia? Não vai sair, Gustavo? Até mais. Quer dizer, o cara não sabe, ele pergunta quem está patrocinando essa mensagem, essa viagem para a Amazônia, de dois ministros. E ele falou que se consultar com o Damares, para entender o que estava acontecendo. Aí as pessoas falam, não, a Damares é só uma dor, ele é que está no governo lá para agradar os evangélicos. Não, o presidente, o presidente, com um estilo que, como o Pedro comentou, fora da live, lembra um pouco o George W. Bush, que agora está sendo, foi levemente exposto no filme Vice, nesse novo filme que tem, entre os produtores tem o Brad Pitt, o ator famoso trabalhando como produtor, e representa o vice-presidente do George W. Bush, que foi o Dick Cheney. E o que acontece é que o Bush era um cara muito inseguro, que procurava a confirmação dos seus ministros, a confirmação do seu vice, ele precisava desse carinho para conseguir tomar uma decisão. o Bolsonaro aparentemente é a mesma coisa. Outro ponto interessante desses áudios é que expõe a influência dos militares dentro do governo, justamente quando o Bibiano fala mas, presidente, o capitão, chama ele de capitão, capitão, os generais, eles não gostavam de mim, não confiavam em mim, eu não deixava participar das reuniões de quarta-feira e agora deixam, agora eles me defendem. Você não vai confiar em mim, o capitão? É quase como se os generais tivessem um poder de veto em cima do círculo e por que que eles desconfiam de pessoas como o Bibiano? Porque eles desconfiam dos civis do bolsonarismo, como desconfiam desses malucos que vieram do olavirtismo, por exemplo, aquele aluno do Olavo de Carvalho que se tornou ministro do Itamaraty, ministro das relações exteriores e quer fazer, inclusive, mudar o currículo dos nossos diplomatas em função dessa formação olavética dele, guiada por Olavo de Carvalho. André, aqui o Bolsonaro, você falou das semelhanças com o Bush, de como ele é vacilante, é que de repente ele fala com a ministra Damares, porque como o Bush, ele quer ter confirmações divinas, quer falar com Deus para saber o que ele deve fazer, a próxima invasão no Oriente Médio, coisas assim. De qualquer maneira, o que eu acho interessante, se você puder colocar esse áudio do Bebiano falando sobre como ele conquistou a confiança do... da confiança do que ele é. Será bastante bom. Deu uma travada no escuro aqui, mas eu entendi. Opa, deu uma cortada. Posso pôr? Posso botar? Por favor, coloque. Vou colocar, vou colocar. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas, o tempo inteiro está aqui, só uma boa relação com todo mundo, minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim. Eu não entendi que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual você que eles têm o meu respeito, sabe, Capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse repulho, que cria essa crise. Eu não falo nada em público. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, Capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor, inverta, Capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Bom, aqui ele começa a reclamar... Ele começa a reclamar do fato de que o... Precisamente o que foi o objeto da polêmica, de que o Carlos Bolsonaro disse que ele nunca falou com o meu pai. Causando essa humilhação pública, chamando ele de mentiroso em público. Aí ele apela para o crédito dos militares, que ele tem o crédito dos militares. A resposta do Bolsonaro também é muito interessante, porque para o Bolsonaro, para o presidente, falar pelo WhatsApp não é falar. Não é falar. Parece que ele tem alguma coisa psicológica que ele quer entrar em negação perante a desgraça que o filho dele fez. Vou tocar aqui esse daqui também. O Gustavo, usar... que usou do WhatsApp e vem para falar para escrever comigo, aí é demais a tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pegou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual a intenção. Era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, por favor, ou você já sabia essa verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. Bom, Gustavo, usar... Pois é, o presidente não entende conversar, ter tido uma conversa por WhatsApp, inclusive incluindo decisões como aquela que a gente tocou aqui da Amazônia, sobre a que a gente mencionou da Amazônia e essa que ele disse como presidente da República. não deixa o cara da Globo entrar lá no Planalto. Eu não quero o cara lá. Para ele, isso não é conversa. E a gente vê no que dá agora. Aonde que o presidente, que o Jair Bolsonaro, se meteu. Ele, de fato, tem os áudios, não só os áudios do dia anterior, mas o áudio de uma nova discussão, um áudio de uma discussão no dia da demissão, sendo exposto para todo mundo, para a mídia, para a mídia brasileira, para a mídia mundial. E fazendo um papel de ridículo. Claro que se o Bebiano foi humilhado, o Bolsonaro também está sendo humilhado, e está passando por um papel de um presidente que não é sério. E a gente se pergunta, o que está acontecendo? Quem está vazando esses áudios? Será que é só o Bebiano? E o Bebiano, politicamente, ele não tem nada, não tem ninguém com ele? Como eu falei, ele é um cortesão que teve sucesso se aproximando dos militares. O cara quase sobreviveu. Quase sobreviveu. Eu falei também de jornalistas que estão ventilando posições de militares. Na Band News também tem aquele outro, o Sérgio Panuzio, que ele disse há dois dias, se referindo a esse caso do Bebiano e ao caso do Carlos Bolsonaro, que os militares do governo estão dizendo em off que eles se revoltam com a posição do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, de dizer que vão atrás do Bebiano, que querem a cabeça do Bebiano, que o Bebiano vai ser investigado, que esse caso vai ser apurado, como o Bolsonaro fala no áudio, inclusive, que vai colocar a Polícia Federal, aí a gente resolve isso daí, não tem um ameaçador em relação ao Bebiano. E Sérgio Panuzio, o jornalista que em tese estava ventilando a posição dos militares, falou que eles ficaram muito descontentes com o que seria essa postura do ministro Moro e do Jair Bolsonaro, porque essa postura não foi igual no caso do outro filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que virou senador. Inclusive, a rede, eu quero citar aqui que a rede bolsonarista do WhatsApp, eles estão espalhando um texto que é para tentar jogar o Bebiano pela janela. Segundo eles, o Bebiano é um infiltrado desde o início, que o Bebiano, ele é um petista, o Bebiano, ele é amigão do Zé Dirceu. Eles se referem àquele empresário, como que é o nome dele? O sobrenome dele é Marinho, eu fico com o Eduardo, é Eduardo Marinho. É Eduardo Marinho, né, Pedro? Se refere ao Eduardo Marinho como um amigo do Zé Dirceu, mas eles não entendem que o próprio Eduardo Marinho estava envolvido até o pescoço na campanha do Bolsonaro, além de ser um associado do Bebiano. Aí fica aquela coisa, eles querem dizer que o cara é petista, então daqui a pouco até o Bolsonaro é petista. Até o Bolsonaro é um comunista infiltrado. Afinal, ele foi da base do governo, não é mesmo? Afinal, a gente teve o filho desse empresário que tem 24 anos, o André Marinho. Ah, não, mas uma coisa, esqueci de mencionar. Esse mesmo empresário, esse Eduardo Marinho, ele é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado. Porra, como é que você vai, como é que eles querem fazer isso? Eles estão brincando com o cérebro derretido dessa rede de Bolsonaro. Isso não vai colar por muito tempo, pode colar aí com o setor mais radical, com um bando de doido que se informa através do WhatsApp, pode colar. mas você tem o cara lá de suplente, lá do seu filho, que possivelmente está envolvido com milícia, aí você quer se desgrudar? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E voltando, segundo esse jornalista da Band, e a gente pode pensar que talvez alguns jornalistas da Band estejam escolhidos como favoritos para ser porta-vozes, para ser ventiladores de posições de militares, vai lá e declara publicamente que militares do governo, não militares de fora, militares em geral, porque tem muitos militares da reserva, não militares que estão no governo, estão muito chateados e muito revoltados com a falta de isonomia do presidente Bolsonaro, que trata os filhos de um jeito e trata lá o Bibiano de outro. O Bibiano tão querido, o Bibiano tão esforçado, o Bibiano que ficou amigo dos generais. A gente não precisa tirar, as pessoas que estão assistindo a gente podem tirar suas próprias conclusões sobre isso. Podem começar a imaginar coisas a partir disso e podem começar a fazer uma análise, porque não é tão difícil fazer análise, gente. A gente está cheio de charlatão aí na mídia que faz análise com base em coisa que não tem informação nenhuma, é coisa, não faz pesquisa, ele tem um estagiário lá para fazer pesquisa para ele e o cara não é capaz de ler uma notícia. Então vamos pensar, vamos olhar só um pouquinho disso. Se estão ventilando esse tipo de posição, tem alguma coisa acontecendo. Quer dizer, alguém tem uma carta no futuro, para usar uma expressão típica da ópera. É interessante porque muita gente manteve por muito tempo, a gente, na ópera, a gente tem denunciado a carta no Coturno, na prática, fazem mais de três anos, né, porque já com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, a gente falava de uma expansão das necessidades repressivas do Estado, o André assinou um texto sobre o novo Kisar sobre o Moraes, o Alexandre de Moraes, já denunciávamos que isso, o ponto que as pessoas têm que entender, acima de tudo, é que talvez, por algum milagre metafísico, os generais não estejam realmente ventilando essas posições, eles não queiram poder, porque eles querem rejeitar o poder por algum milagre divino. Pois bem, mesmo que esse seja o caso, o fato é que o Bolsonaro representa um problema, inclusive para as classes dominantes. Ele representa um problema porque ele é um problema em si. A única forma do Bolsonaro não cair eventualmente é ele se tornando um laranja dos militares. E desconfio que esse já era desde sempre o plano, afinal de contas. porque é um problema que remete à física do poder, que remete à Maquiavel. Eu não estou falando de Martin Lenin, eu estou falando de Maquiavel. Se você não tem força própria e você depende das armas dos outros, você depende de criar uma redoma verde ao seu redor, você depende de ter um ministro popstar que é o Sérgio Moro, ao mesmo tempo que você tem um monte de garantidores da força que são os militares, bom, isso não dá certo, porque eventualmente quem tem a força, a força real, a força concreta, vai sair por cima de você. Tudo que basta, basta ter vontade, basta ter audácia. E se os militares não têm audácia, eles fiquem tranquilos, porque como o André demonstrou, mesmo certos setores da mídia já estão mais audaciosos. É um pouco estranho isso, realmente a gente estranha, porque é uma coisa translúcida, não é uma questão de se os militares são democráticos ou não, o fato é, a história vai impulsioná-los para isso, porque a questão, como, eu vou citar aqui um grande intelectual, André, Oliveiros Ferreira, que é um especialista em forças armadas, inclusive, e em grancho, ele escreveu um livro, a gente, nós, da revista Ópera, estamos escrevendo um livro sobre militarismo já desde o final do ano passado, que deve sair em maio, e eu tenho usado bastante o Oliveiros Ferreira como... Ele fala que numa situação em que falta, numa situação de caos da hegemonia do poder, caos cultural, econômico e político, a única salvação do sistema político, a única redenção, é um príncipe com virtude. E o problema do Bolsonaro é especificamente esse. Eu vou... você montar um diavel e nem pode ter virtude, porque se é pra falar de... da estrutura monárquica, ele é um bobo da corte, sempre foi um bobo da corte, essa é a função dele, a única coisa que ele consegue é puxar voto, precisamente por ser um bobo da corte. Mas sempre tem um rei, sempre tem um soberano esperando. Pois é, eu quero fazer uma correção aqui que eu me referi ao Marinho e tentando tirar a dinastia da Globo, de Roberto Marinho, José Roberto Marinho. Eu pensei em outro Marinho, eu pensei no Eduardo Marinho, que na verdade esse daí é o artista, aquele cara que comenta, fala, faz uma crítica social, enfim. Esse daí, ele... ele é o que é empresário e é ligado ao PSDB, é ligado ao Onyx Lorenzoni, é o Paulo Marinho. Paulo Marinho. De repente, parece que esse Paulo Marinho vai virar um comunista só no mundo de fantasia dos bolsonaristas, naquele mundo que eles inventaram na cabeça deles e inventaram na comunicação do WhatsApp. O autor que o Pedro citou, Rafael Muniz, está perguntando, é... o Oliveiros Ferreira, foi professor na PUC, eu vou escrever aqui, eu não sei se está certo o jeito que eu escrevi, mas você vai achar ele assim. É um cara que escreveu tanto sobre militares como sobre o pensamento de Gramsci, o conceito de hegemonia, é um autor muito bom. Mas seguimos, aqui um outro compadre disse que a mídia, os militares, eles tendem a relutar mais em aventuras golpistas. Só que nesse caso, o que o Pedro está se referindo, o que nós estamos nos referindo, o que a gente está falando há três anos, vai completar três anos, não é uma aventura golpista. Não é um golpe de Estado dado num raio, dado em alta velocidade, derrubando o governo e fazendo um pronunciamento e fazendo um pronunciamento naquele estilo do pronunciamento militar espanhol, que o coronel, o general, vai dizer que agora é o momento de salvar a nossa nação. Não, está se criando uma situação em que a instituição do exército, em que um determinado grupo de militares adquire, andaria cada vez mais poder. Eles ganham mais e mais poder pelo próprio ritmo da situação. Algumas situações pré-golpe de Estado já foram assim. Como na Argentina, nos anos 70, no governo da Isabelita, que antecedeu o golpe de 76, que começou o tal do processo, que teve o Videla, que foi o momento mais sanguinário dentre vários governos militares que a Argentina teve. E o que acontece? O governo praticamente cai no colo dos militares se o governante anterior, o incumbente, que no caso é o Bolsonaro, e lá nos anos 70 era a Isabelita, na Argentina, ele não tem a virtude suficiente, não a virtude de moral, mas a capacidade de governar. E o Bolsonaro está demonstrando que não tem a capacidade mínima. Como é que um homem desses entrega a carne, para não usar outro termo, ele oferece a barriga para a faca para um cara que nem um Bibiano. Como que ele se coloca numa situação dessa? Pedro, você falou de Maquiavel, Maquiavel isso é coisa de intelectual. Vamos viver no século XXI, vamos pensar em cultura de filme, ainda mais a geração do Bolsonaro, a geração dos filhos dele. Eles vão assistir... Eu me recuso. Pois é, pois é, eles vão assistir um filme de intriga, eles vão assistir um Poderoso Chefão, que é um clássico do Coppola. Não, o Poderoso Chefão tudo bem. O Poderoso Chefão é extremamente... Está aprovado o Poderoso Chefão. Mas, pois, eles querem brincar de máfia, querem brincar de família, de família no poder, e não assistiram sequer o Poderoso Chefão porque não entendem nada. Como é possível? Aí a gente se pergunta, será que o Bolsonaro é muito burro? Ele não sabe fazer política porque o cara tem a caneta na mão, o cara é o presidente, e decide humilhar publicamente um dos seus principais aliados, deixar todo mundo inseguro fazendo um showzinho desse? É, a caneta demite. Chama o cara para conversar, dá um enquadro nele, faça alguma coisa, alguma coisa à altura da dignidade do seu cargo, à altura do seu poder. Não, mas ele é muito inseguro, ele tem que dizer por áudio de WhatsApp, como presidente da República, pelo amor de Deus. pelo amor, como presidente da República, um homem que é um presidente que exerce o poder, que é um presidente da República, ele tem que sempre falar como presidente da República e sempre falar como a voz do poder. Um homem que não tem consciência disso é porque ele não está seguro do próprio poder, ele não fala com a voz do poder. Aí veja, isso se ele for burro, se ele for burro, porque os aliados dele ficam inseguros, ficam inseguros quando isso acontece, eles falam, porra, ele pode fazer isso com a gente também. Os militares não gostaram porque, nossa, eu não vou mandar nunca, nunca que eu vou falar por WhatsApp com esse presidente, porque o filhote dele lá, o mesmo filhote que está passando por uma, como que eu posso dizer, uma campanha memética de difamação ou disposição da vida pessoal dele, ele se vê em condição de humilhar publicamente um ministro de Estado, um vereador que é filhote, que é puxa-saco do papai, que é puxa-saco do presidente. O que um general vai pensar disso? Isso é coisa de cavaleiro? Isso é coisa de milico? É coisa de gente que exerce poder de Estado? Não, é coisa de moleque, pelo amor de Deus. Mas tem a outra opção, será que o Bolsonaro, na verdade, tem muita segurança do seu poder e está tentando passar um recado? Eu e o Pedro, a gente ouve muita coisa, na nossa condição de jornalista, de réle jornalista, e agora tem uma conversa de gente rica, que eu acho que é um boato, porque gente rica adora imaginar as coisas que eles gostariam que fosse verdade. Gente rica faz isso o tempo inteiro, porque eles têm dinheiro, né? Então tem gente rica, tem pessoas ricas que estão dizendo por aí que, seguindo a linha daquela minha análise, que o Ministério da Justiça já estava se convertendo no Ministério do Interior, no Ministério de Repressão, já durante o Alexandre de Moraes, durante o governo Temer, e agora fica mais ainda nessa condição, o Moro vira um czar da repressão quando assume o super ministério, que é o Ministério da Justiça, nas mãos dele. Então pensemos, estão dizendo, essa gente rica, que parece que andou lendo revista Ópera, está dizendo que o Ferjo Moro, o Ministério da Justiça, está sendo usado para ameaçar os parlamentares em votações importantes. que na votação do Senado foi utilizado o Ministério da Justiça, foi utilizado o fantasma da Lava Jato, o fantasma do escracho público, o fantasma da Polícia Federal fazendo condução coercitiva lá com a sua esposa, já que você tem, você pode ter foro privilegiado, mas os seus assessores têm, a sua esposa tem, para a votação do presidente do Senado, por isso que conseguiram eleger um cara que nem o Columbre, que não tem nem, ele não é nem velho na casa. Ele não tem senioridade. Quem que é o Columbre, se não um garoto de recados do governo? Claro que pode virar um garoto de recados dos militares, se o governo estiver fraco, ele vai junto. Mas vejam só, que loucura. Eu achei muito engraçado esse boato, porque aqui a gente fala de boatos, a gente fala de boato de WhatsApp, fala de boato de telefone de gente rica, não é nada não que a gente acredite nessas coisas, não que eu acredite em bruxas. Mas é muito interessante porque imaginem vocês, e se o Bolsonaro tem tanta confiança em estar governando como um déspota, em estar conseguindo centralizar o poder, porque nesses fenômenos de centralização que começam a se afastar do próprio sistema, acontece isso. O cara começa a ir para cima dos aliados. Então, se ele descarta até um aliado desse jeito, um aliado que é, de certa forma, até uma espécie de chefe de gabinete, um cara que, para usar o termo inglês, um enforcer do Bolsonaro, que foi um enforcer dele, foi o sargento dele, já durante a campanha, e agora era secretário-geral da presidência, se até esse cara está sendo ameaçado pelo Ministério da Justiça, está sendo ameaçado com a Polícia Federal, está sendo ameaçado com o Moro, está sendo, foi escrachado na mídia, foi arrastado na mídia, que a mídia mordeu a isca no começo, mas depois o jogo virou, né, como a gente viu. O que que pode acontecer com o pobre coitado? Ora, se você é um deputado do PSL, que não entende nada de porra nenhuma, não entende nada do poder, como disse o Olavo de Carvalho, chamou aquelas pessoas lá do PSL de caipiras, né, que eu acho muito errado, né, eu sou um cara ligado com a família no interior de São Paulo, então, caipira, para mim, é uma denominação étnica importante, mas, enfim, tem aquele outro sentido, né, uma coisa, uma pessoa que não entende muito as coisas, chega na cidade, não sabe o que está acontecendo, chega nesse pessoal do PSL e fala, então, está cheio de laranja, está cheio de problema por causa de financiamento de campanha, imagina se isso chega em você, você sabe como foi o financiamento da sua campanha? Qual que é o seu estado? Pasmem, teve até história do Bolsonaro estar querendo se juntar a uma experiência de um cara lá que vai ser a tal da nova UDN, a nova União Democrática Nacional, porque a gente já não contente-se em retornar a um período em que tem gente chamando o PMDB de MDB, que ele de fato virou MDB na justiça, agora querem restaurar o DN. Daqui a pouco a gente vai ter o Partido Republicano Paulista. Daqui a pouco a gente vai ter Imperador de novo, né, enfim. Daqui a pouco a gente vai ter o Partido Fardado, André. Pois é, o Partido Fardado, na verdade, já tem, só que aí a gente já enxerga isso há algum tempo e parece que tem um monte de intelectual e um monte de jornalista e um monte de professor da USP que descobriu isso ontem e aí eles têm mais alcance do que a gente, infelizmente. Eles falam isso e parece uma grande novidade. Os militares vão tomar o poder, atenção no Mourão. Enquanto isso, muita coisa já dava pra ver. O Partido Fardado, na verdade, isso aproveitando pra responder ao leitor que, infelizmente, o meu computador é muito ruim e eu não tô tendo acesso aos comentários aqui dos leitores, do pessoal que tá acompanhando a gente. Mas o Partido Fardado, olha, falar que eles não não gostam de aventura golpista é um pouco complicado porque a história do Partido Fardado se confunde com a história do Brasil. O único golpe militar que teve no Brasil não foi em 64 só. E mesmo que fosse esse o caso, o argumento da física do poder se mantém. Você tem uma situação em que, bom, precisavam tirar o PT do poder, certo? Tiraram o PT do poder e fizeram isso sobre uma carapuça, sobre uma carapuça democrática, certo? De repente, quem entra no governo é o Temer, que é um cara que não tem popularidade, não tem condição nenhuma, mas é um político fisiológico, ok. Sai ele, quem que eles vão colocar de maneira democrática lá? Porque o povo não gosta do Temer. O povo, eles também não querem o PT e boa parte do povo não gosta do PT. O PSDB é aquilo que a gente já conhece. Restou o quê? Restou o bobo da corte. Restou o Bolsonaro. E agora, o que resta? Como que eles mantêm a coesão? Como que eles mantêm a hegemonia? Se não, não usando necessariamente da força aberta, mas usando, e essa que é a questão dos militares, e essa é a questão da política toda. Você não precisa usar da força, você só precisa usar da ameaça da força. E os militares, quando falam em poder moderador, é porque os militares são a fronteira entre o que se entende por política e o que se entende por guerra. São eles, em última instância, que decidem. Porque quando você dá a canetada, a caneta não dá tiro, a caneta assina. Quem dá tiro, esse tem o poder real. Bom, o poder civil, primeiro, no Brasil você já tem uma desconfiança enorme com toda a estrutura política, com todos os políticos. Você tem a dação da figura dos partidos políticos. As contradições econômicas são cada vez mais gritantes, tem uma crise econômica. E a última ficha, a última ficha, a última carta na manga era o Bolsonaro. a partir daqui é só a carta no Couture. Porque, a propósito, a questão é, o Bolsonaro não tem condições de dar garantia nem para a classe que ele deveria representar. O André falou, o cara, o presidente do Brasil está se comunicando para o WhatsApp. E aí, depois, quando isso, é engraçado, porque o filho dele posta no Twitter o Bolsonaro falando que, ó, não vou falar com você, viu, Gustavo, tá ok? Só que, depois, o presidente não reconhece que ele falar com o ministro dele para o WhatsApp é um problema psicológico, como você apontou, André. Acho que, no fundo, ele fala, realmente, eu não devia falar para o WhatsApp, então, não é comunicação oficial. Já que não é comunicação oficial, portanto, não é comunicação. Então, você vê que é um governo da dissonância cognitiva. O que é comunicação? Falar por WhatsApp não é comunicação. Então, eu vou dizer o seguinte, quando o Bolsonaro decide alguma coisa, não é decisão. O Bolsonaro, assim como ele não se comunica, ele não decide nada. É isso que as pessoas têm que entender. A carniça está lá. Para quem quiser pegar, o poder está lá para ser tomado e está lá para ser exercido. Ele mal... E ele tem que ser exercido. Ele tem que ser exercido. Exatamente. O poder não adianta. Não adianta. O Mourão, por exemplo, ele pode ser santo, mas se o poder cair no colo dele, ele não é, né? Convenhamos que não é. Não tem como fazer política e ser santo. Mas, quero dizer, ele pode não ser essa cobra toda que as pessoas estão esperando. Mas é uma coisa muito simples. Se a dinâmica do poder, o cara que em tese era para dominá-la não domina, ele não pega lá o cavalo do poder e consegue montar ele do jeito certo, vai acontecer de outras pessoas montarem. O cavalo passa riado, isso é um... é uma expressão lá do sul, né? O cavalo passa riado e você monta. Passa riado na frente do Bolsonaro, que é presidente, mas ele não monta. E o que acontece? O cara recua sempre, é incrível como ele é um democrata nas questões das classes dominantes, nas questões da burguesia, nas questões do latifundiário. Ele é um extremo democrata, tão democrata que ele é incerto nas suas posições. Ele traduz as contradições da própria classe dominante que estava em crise, que estava em crise em oferecer um projeto de hegemonia, oferecer um projeto de Brasil e pegaram esse cara aí que é todo mais ou menos, todo tosco, que é o Bolsonaro. E eu não falo isso daquela coisa, daquela posição de o intelectual, o culto, olha que horror esse presidente. Não é, é que ele realmente não oferece um projeto político para aquilo que ele se propõe. E alguém vai ter que oferecer, alguém vai ter que exercer o poder. Como foi no caso argentino que eu citei. Ah, você só não tem a Guerra Fria, tem isso, tem aquilo, mas não é, o definidor ali não era a dinâmica da Guerra Fria. Ela foi importante como justificativa ideológica para a perseguição promovida pelos militares. mas o negócio é que ninguém mais tinha capacidade de exercer o poder. E o que a gente vê acontecendo, mais uma vez, é um monte de ideólogo, porque pessoas como Reinaldo de Azevedo, os comentaristas de televisão, os comentaristas de rádio, eles são ideólogos. E o que eles estão dizendo? Que os militares têm que dar um jeito nessa bagunça. E se ninguém exerce o poder, alguém vai exercer. Ora, e qual que é a concepção dos empresários nisso aí também? A gente sabe, quem conhece sabe, os caras consideram uma opção militar, uma opção de, que glorifica, né, a posição política dos militares já desde as eleições. O próprio Bolsonaro, essa figura do Bolsonaro, essa figura dele como representante dos militares já é concebida há algum tempo. não é difícil de entender, não é uma questão de identidade. Como, ah, então, porque os militares estão com o Bolsonaro, então eles são a mesma coisa. Isso depende das dinâmicas do poder, depende da física do poder, depende para onde o barco está balançando. Vamos ver aqui os comentários. Exatamente. Muita gente tomou com uma certa, com um certo alívio as declarações que os generais faziam de que, não, a gente não tem nada a ver com o governo. Uma coisa são os militares na política, outra coisa são as forças armadas. Olha, quem tomou isso como alívio, vocês deviam ter feito exatamente o contrário. Porque se eles não querem se confundir com o governo, é porque, primeiro, tem caroço nesse angulo. Mas, se eles vão ser confundidos de qualquer maneira, porque, afinal, convenhamos, essa é a visão de qualquer brasileiro, essa é a visão que qualquer brasileiro vai ter, e eles têm problemas com isso, é porque eles, afinal de contas, não querem ser confundidos. E quem não quer ser confundido, mas vai, uma hora vai ter contradição, uma hora vai ter que resolver esse problema. Vai ser, é um discurso hegemônico, esse daí. Nós somos a instituição da neutralidade, nós somos os protetores da neutralidade, nós estamos acima dos políticos. Os políticos são decadentes, nós somos os militares, nós exerceremos o poder, como republicanos verdadeiros. Como sempre fomos, nós somos o exército de Caxias, somos os protetores do Brasil. Não, e que sabem, é engraçado que o filho do Bolsonaro esteja tão apegado às questões da comunicação, porque é o que parece, os militares, assim, eu queria usar uma outra expressão, mas superam em muito as estratégias de comunicação do filho do Bolsonaro. porque quando os militares, quando o Mourão começa a aparecer de moderado, é evidente que tem um sentido midiático nisso. Certo? Quando o Mourão começa a ser citado por diplomata, como, ainda bem que tem o Mourão, porque o resto do governo é uma bagunça, e quando ele começa a aparecer desdizendo tudo que o presidente disse, ora, a disputa está clara. A disputa está clara. O pessoal quer dizer que comunicação importa o tempo inteiro. Ah, você fala muito de armas, Pedro. Você fala muito de armas, André. Tá bom, mas então vamos olhar para comunicação, vamos olhar para ideologia. A gente tem isso. A gente tem um claro sinal comunicacional de jogo de poder em que o cara se apresenta como alternativa, que o cara é apresentado como alternativa. E é bom notar também, só a título de curiosidade, já que eu falei da Argentina, falei sobre o processo argentino, que o Videla também era o moderado. Ele era o cara que falava para a mídia, era o cara que explicava tudo, a neutralidade, falava com cuidado. Ele não era o Linha Dura, o Linha Dura eram os outros. Ele era de boa, ele era tranquilo. O Videla era o tranquilo. Pois é. André, eu acho que a gente pode começar a encerrar. Eu quero só, antes fazer algumas recomendações aqui das coisas que a gente tem publicado na ópera por esses dias. Só um segundo, eu vou compartilhar a minha tela aqui com os leitores. pois bem, esse é o artigo que a gente lançou hoje que motivou uma tentativa de ataque um tanto juvenil, para dizer o mínimo, ao nosso site, tentaram entrar no nosso site indo lá na página de login, escrevendo admin, admin, 20 vezes, mas não conseguiram uma crítica da crítica que os meios alemães têm feito do filme Marighella. A gente, infelizmente, que... O senhor é um diálogo, Pedro Mário, a crítica da crítica. É, a crítica da crítica, da crítica, da crítica. A gente, infelizmente, não pôde ir para Berlim, conseguimos credenciais com o Festival de Berlim, mas não conseguimos, pois somos pobres. mas, de qualquer maneira, ontem eu fui dar uma olhada no Del Schiele e vi muita besteira, muita, assim, chega a ser chauvinismo, sabe? Um colonialismo, assim, interessante de alguns meios alemães e eu destaco, inclusive, que é engraçado que o mais progressista de todos esses meios é o que mais se aproxima do racismo, que fez a crítica mais ridícula de todos do filme Marighella, que, infelizmente, não podemos não pudermos assistir ainda, mas vamos assistir e vamos fazer a nossa crítica própria. E o outro que eu quero dar destaque aqui, também, do dia 17, já que a gente está falando do Laranjal, esse artigo que eu publiquei, do Laranjal de Bolsonaro, quem faz suco, tratando um pouco dessa questão dos militares. André, para finalizar, você acha que demora quanto tempo para as laranjas sefarem o presidente? Eu não sei, cara, a razão indica, o mais razoável, indica ainda que a gente tem uns dois anos de Bolsonaro aí, né, só que tem várias alternativas, né, os militares já tomaram aí o Itamaraty, deixando o Olavete na frente, então vai depender do que foram os acertos e de se alguém forçar uma derrubada, por exemplo, com essas crises. Esse tipo de crise pode motivar o processo que já começou em 2016 em que a institucionalidade começa a se desmanchar aqui no Brasil, ele se intensifica conforme o Bolsonaro segue no governo, então a gente pode ter coisas que em tese seriam inesperadas, a gente sempre lida com essas coisas inesperadas, como a posição dos militares, vamos lembrar que a gente estava falando sobre os militares na época em que o pessoal de esquerda estava dizendo que nossa, esses maravilhosos vão nos salvar do Michel Temer. Vamos lembrar disso, ou estavam dizendo que se você falava de militar na política, vinha um professor pardal, provavelmente acadêmico, dizer que não estamos em 1964. Por favor, essas pessoas falar esse tipo de coisa não é sério. Você tratar os outros com arrogância, dizer que isso não faz sentido, vocês estão pensando muito fora da linha e as coisas que estão acontecendo são fora da linha. Então, até onde eu me arrisco de previsão é aquilo que a gente já vem dizendo nesses últimos três anos, que os militares vão intensificar o seu poder dentro da política. O Bolsonaro, eu não acho que ele vai fazer uma virada política dentro do governo em que ele vai assumir uma... ele vai conseguir puxar as rédeas com força. já está se convertendo num comitê. Com ele à frente já está se convertendo num comitê. Ele não está conseguindo sequer ser o primeiro entre os pais. O cara depende de general e mesmo assim tem muita gente querendo enfiar a faca na presidência dele. Porque a faca na barriga já enfiaram, mas realmente enfiar a faca na presidência. Eu achei engraçado que você falou da crítica alemã, do jornalismo alemão e o jornalismo alemão está um pouco desmoralizado depois do dia de hoje. Pois é, você quer explicar? Teve um jornalista lá do Der Spiegel que o cara por acaso é Relótios, o sobrenome dele, lembra Relógio? E ele ganhou o maior prêmio de jornalismo três vezes seguidas, acho que foram três vezes seguidas, o maior prêmio de jornalismo da Alemanha, tem 33 anos, jovem, né? Ganhou o prêmio da CNN também, aquela rede confiável. Sim, claro, claro, o que diz, a mídia corporativa verdadeiramente de confiança, diferente desses loucos da revista Ópera. Exatamente. E foi interessante que esse cara do Der Spiegel acabou sendo exposto por um jornalista, um jornalista pobre também, freelancer, jornalista de 27 anos, de origem espanhola, sobrenome Moreno, não lembro o primeiro nome também, que expôs que praticamente Juan Moreno. Tudo que esse cara já escreveu, esse alemão, ficou rico, ficou famoso, recebeu três prêmios do maior prêmio do jornalismo alemão. Tudo que ele escreveu até hoje é mentira. O cara simplesmente inventava a matéria. Aí eu fico pensando pela falta de condições, eu estive lá com a milícia no Dombássio, eu estive com, se converteu no exército popular, no exército da República Populares. E eu não consegui expor muito a minha produção, eu não publiquei tanto a minha produção, passou uma moto aí, eu não publiquei tanto a minha produção, a gente enfrentou várias dificuldades e a gente é o quê? A gente é perrapado, a gente lida com essa esquerda maravilhosa que adora colocar acadêmica em pedestal e sempre tem um bacana para chegar, empurrar a revista ópera para o lado, para prejudicar a revista ópera quando consegue, para tratar com desprezo, mas veja aí, esse pessoal aí maravilhoso, eles que adoram um prêmio, adoram o europeu, adoram o Der Spiegel, adoram o El País, adoram o The Guardian, a gente tem aí um belíssimo jornalista, tudo que ele escreveu foi mentira, eu falei da milícia porque ele acabou exposto porque ele disse que passou um tempo infiltrado numa milícia lá do sul dos Estados Unidos que fala que vai matar imigrante e ele não se encontrou com ninguém, ele inventou a matéria como ele inventou tantas outras e foi muito custoso para esse Juan Moreno expor, quase que ele destruiu a própria carreira, mas ele conseguiu expor um grande mentiroso que estava lá cheio de laureas, cheio de prêmios, cheio de glória em cima do seu nome e ele ainda deu uma justificativa, ele disse que depois da primeira glória, ele se sentiu muito pressionado, ele não queria fracassar depois de ter tido sucesso, era muita pressão, então ele começou a inventar matéria, é isso que eu, realmente é, é muito triste para nós, somos jornalistas sem condição, tem que ver essas notícias sabendo que ainda, especialmente na esquerda brasileira, existe tanta puxação de saco com esse tipo de figura e a gente conhece, sabe que tem um monte de charlatão, que as pessoas tem título, tem nome e é charlatão, a direita também, a gente tem lá no, até em revista do exército, a gente tem gente que escreve que é analista estratégico, é especialista em terrorismo e o cara não sabe diferenciar um resbolá de um talibã, de uma al-Qaeda, que são três coisas muito diferentes, então é realmente uma tristeza, o que eu posso falar sobre isso? É uma tristeza, é uma alegria também porque a gente faz um bom trabalho, no fim das contas, a gente se esforça bastante e não está inventando história que nem a Dair Spiegel, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente vai para os lugares, vai atrás das histórias e sente uma coisa assim, não é aquele problema que eu tive na Venezuela de ficar caindo da cama e morrendo lá não, mas é um sentimento de que, poxa, a gente não está produzindo tanto, né? Não tem nada acontecendo, a gente veio até a Venezuela e não tem nada acontecendo, que coisa estranha, que, sabe, não conseguimos produzir, justamente porque a gente tenta fazer uma análise séria das coisas, né? muito na Venezuela e eu penso que você sentiu também na Ucrânia, que é essa coisa de querer ter uma posição assertiva realmente em relação às coisas e às vezes você chegar lá e você não consegue fazer isso em três dias, né? Não basta você falar com uma fonte e ele te falar tal coisa e ponto final. Agora, você imagina se a gente nem precisasse... A matéria manda um cara lá na fronteira da Venezuela por um dia e pronto. É uma matéria... É, exatamente. O que está acontecendo na fronteira? Isso é muito comum. O que a gente pode dizer disso? Para mim, eu que passei 40 dias numa guerra é tudo muito prosaico, né, cara? Pois é. O bomba cai, o fuzil dispara e você conversa com as pessoas. A história é da cabeça do jornalista, pelo jeito, né? Mas, de qualquer maneira, para os nossos leitores que estão nos assistindo, eu vou fazer, então, um pedido final. Colaborem com a Revista Ópera. Por favor, curtam. Primeiro, segue a gente aqui no YouTube que vocês vão ficar sabendo sempre que a gente fizer esse tipo de live. A gente, infelizmente, não tem condição de fazer muito porque para produzir texto também demanda muito tempo e a gente não tem estrutura. mas sigam a gente no YouTube, curtam a nossa página no Facebook, dá para seguir no Twitter também e, acima de tudo, quer fazer crescer a nossa base no Instagram para ter acesso a certas ferramentas do vídeo social no Instagram também. E se vocês tiverem tiverem condições, por favor, contribuam também financeiramente com a ópera. a gente tem a ópera, a gente tem doação, a gente tem a livraria da ópera que está com desconto, a gente sempre tem coisa boa que é muito melhor do que pagar alguns euros aí no Der Spiegel. A assinatura. Eu devo falar para vocês aí e dizer que isso é um assunto realmente muito amplo, muito extenso. Eu, infelizmente, esqueci um dos pontos que a gente tinha que tratar lá a respeito do Bibiano, a respeito do Mourão, mas não estou conseguindo me recordar, infelizmente, talvez fique para a próxima. Então, fiquem de olho nas nossas lives. A gente está tentando começar um podcast, começar a ter um contato audiovisual com vocês de uma maneira mais frequente. E para isso, a gente precisa que a ópera cresça. A ópera crescer em visualizações, crescer em alcance já é uma ajuda. Se você puder doar também, se você puder ajudar a financiar o nosso trabalho dentro de uma lógica mutualista, de manter lá um jornal, um produto que a gente está fazendo, que ainda não é o trabalho, a gente está trabalhando nisso, não é fácil, não é simples. Você pode doar lá também através do site da revista ópera. Recomendo também que vocês deem uma olhada na editora Baioneta, que publicou aí o livro do Pedro Marem, que se chama Golpe é Guerra, e que já está praticamente decidido, muito provavelmente, vamos dizer aí, vamos fazer que nem o Bolsonaro, que nem o Bibiano, dizer que dessa água não beberês, vai que beba, mas muito provavelmente o nosso livro sobre a carta no coturno, sobre a questão militar e sobre como a gente fez essas análises nos últimos três anos, ele vai sair pela Baioneta também, se tudo der certo, sai em maio. Perfeito, bom, então é isso, vou me despedindo aqui, agora eu vou tomar um suco de laranja, André. Opa, que delícia, Pedro Marem, eu também vou tomar um suco aí de alguma coisa, de laranja, eu acho que não. são dos generais. Já tem muito, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele realmente está pensando muito em WhatsApp, está se perdendo nesse negócio de laranja, eu quero dar uma descansada, isso daí não está para mim, não. Então, então, tchau, tchau, acesse a revista Ópera, é isso aí. Até mais. Tchau,